Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente. O vídeo hoje é de make. Nós vamos fazer aí a nossa última opção de make para o Natal, gente. Mas pro ano novo a gente faz aí mais alguma, tá? E hoje eu vou fazer essa make usando os produtinhos da Vizela, né? Assim como eu fiz da Colourpop, que na minha opinião foi a marca do ano aqui importada, pra mim a Vizela foi a marca do ano nacional. Uma marca que eu tenho assim muito a preço, que eu gosto muito. Então eu vou fazer essa homenagem, vou fazer a make aqui usando somente os produtinhos da Vizela. Mas vocês não precisam usar exatamente todos os produtos que eu tô usando, tá, gente? Vocês podem fazer aí a sua adaptação. Primeiro eu vou começar aplicando aqui o primer, gente, ó. Vou começar pela pele hoje, tá, gente? Esse aqui é o primer antipoluição da Vizela. Eu já fiz os meus cuidados com a pele, inclusive usei os produtos da linha aqui, ó, E-Control, que eu já falei pra vocês no vídeo de cuidados com a pele, que pra mim, tipo, foram os melhores. A Vizela arrasou, né, gente? Não preciso falar que eu já falei no outro vídeo, né, de favoritos do ano aí, principalmente de skincare. Eu achei que a Vizela aí arrasou real. Então eu vou aplicar o primer aqui na parte onde a maquiagem costuma sair primeiro. Esse primer é maravilhoso também. Se vocês ouvirem barulhinho de chuva, gente, é porque está chovendo mesmo, tá? Hoje o dia está chuvoso por aqui. Agora eu vou na aplicação do BB Cream, gente. Eu vou usar o BB Cream hoje, que é um produto que eu amo muito, que é esse aqui da Vizela, tá? A minha cor é a cor 3. E eu vou aplicar ele com a esponjinha, tá? Olha, gente, eu já fiz resenha desse BB Cream, já mostrei ele pra vocês em vários vídeos, mas não canso. Ele é um BB Cream 7 em 1, tá? Ele tem 7... 7 em 1 não, é 10 em 1. Ele tem 10 funções. Eu não vou conseguir enxergar aqui todas elas pra vocês, porque minha visão, obviamente, não está muito boa, tá? Mas na resenha eu comentei tudo isso com vocês. E assim, ele só não ganhou o prêmio de melhor base esse ano, porque eu acho que ele já ganhou ano passado, viu? Mas é simplesmente maravilhoso. Dá pra peles maduras, Sandra? Dá pra peles maduras. Todos os produtos da Vizela dá pra peles maduras, exceto a base, que ela já tem uma cobertura mais alta, que você, no caso, teria que diluir ela pra usar, tá? Não é que não dá. Ela diluída você consegue. Agora, todo o resto, gente, você consegue usar tranquilamente, tá? Então, eu apliquei aqui na metade do rosto. Dá pra você, inclusive, fazer camadas. Eu tô aqui, inclusive, dando uma segunda camadinha. Nessa parte aqui, ó, das olheiras, porque a cobertura do BB Cream não é, tipo, rebocão, sabe? É uma cobertura, assim, tipo, normal. Então, eu vou terminar de aplicar aqui pra gente ir aqui para o contorno. Gente, agora vamos aqui pro contorno, tá? Eu vou usar aqui esse trio, que é o BFF. Eu tenho os quatro tons, mas esse que eu vou usar aqui é o tom 3, tá? É o que eu gosto de usar aqui pra minha tonalidade de pele. Às vezes ela podia fazer em creme também, né? Vou sugerir pra eles. Gente, eu fiz aqui o contorno. No momento, eu só usei aqui a parte do contorno, tá? E, na verdade, eu acho que o blush eu também não vou usar, porque eu vou usar o blush líquido, mas eu vou usar aqui o iluminador. Mas antes disso, eu vou aqui pro corretivo. Não preciso falar sobre o meu queridíssimo corretivo, né? Da Bisela. A minha cor é a cor 2, tá, gente? A cor que eu uso pra iluminar. A cor 2, na verdade, esse que eu peguei é a cor 3, mas a cor 3 é o meu tom. É pra corrigir. E esse aqui, pra iluminar. Então, eu vou usar ele aqui pra fazer a minha iluminação. Agora, vamos aplicar aqui o blush, gente. O blush que eu vou usar, a Bisela tem quatro tons, tá? Mas o meu favorito é esse aqui, que é o mais vermelho, ó. Que é, o nome dele é justamente Plum Red, esse aqui. E eu gosto de usar ele assim, ó. Eu gosto de aplicar assim na mão, ó. Ele é bem parecido com o da Colourpop, gente. Eu sempre falo isso. Aí, da mão, eu dou aqui uma espalhadinha, tá vendo? E aí, eu gosto de pegar com o pincel aqui da mão e aplicar no rosto. Ó, tá vendo, ó? Fica bem mais fácil, fica tão pigmentado quanto. Mas calma, gente, que quando a gente sela com pó, vocês sabem que suaviza bastante. Então, eu dou a minha chinelada sem medo de ser feliz. Então, apliquei aqui o blush. O iluminador eu vou deixar pra aplicar depois, tá? Então, eu vou selar aqui tudo com pó. Gente, é o seguinte. Eu gosto muito do Eye Powder da Bisela. Calma aí, deixa eu pegar minha cor certinha aqui. Aqui, eu gosto de usar o Eye Powder. Eu uso a cor 2 nos olhos, tá, gente? Pra selar aqui a parte dos olhos. Eu vou selar essa parte aqui, onde eu apliquei corretivo na pálpebra também, gente. Não tem problema. Na hora que a gente for aplicar a sombra, aí eu coloco um pouquinho do primerzinho de sombra que eles têm também, que é maravilhoso, tá? E agora, eu pego aqui o pó satin. Com o pó satin, eu também gosto de fazer aquela marcaçãozinha aqui, ó. E aí, sim, a gente sela tudo aqui com o pó. Prontinho, gente. Agora, sela tudo aqui com a bruminha. Essa daqui é a chuva de vitaminas da Bisela. Agora, eu vou voltar aqui, gente, pro triozinho que eu usei. Na verdade, esse daqui é o 1, tá? Ele não é o 2. O do 2, eu também gosto, gente. Mas eu gosto mais do iluminador do 1. Então, eu vou pegar esse iluminador aqui, ó. E já vou aplicar. Prontinho, gente. Agora, vamos aqui pros olhos, tá? Eu escolhi usar essa paletinha aqui, ó, da Bisela, que ela tem três, né? Ela tem a roxinha, ela tem a rosa e ela tem essa daqui, a amarelinha. Essa aqui, a amarelinha, ela tem os tons mais avermelhados, dourados, que é o que combina mais com o Natal, tá? Então, eu vou começar aqui, usando esse marronzinho aqui pra marcar o côncavo. Vou fazer degradê com esses dois marronzinhos aqui, tá? Olha, gente, antes de aplicar a próxima cor, eu fiz aqui, né, o degradê aqui no côncavo tal. Agora, eu vou aplicar a sombrinha aqui. Só que antes de aplicar a sombrinha, eu vou aplicar um pouquinho desse primer aqui, tá? Que foi o primer que a Bisela lançou também, acho que foi esse ano, né, gente? Eu vou colocar um pouquinho dele aqui na minha mão. Eu vou aplicar com um pincelzinho normal mesmo, tá, gente? Aqui, no caso, é só pra fixar um pouquinho mais a sombra e dar um pouquinho mais de cor pra ela. Esse primer é o tipo de primer que vai durar pra sempre, porque, tipo, uma gotinha é o suficiente pra aplicar tudo aqui que eu tô aplicando, gente. E aí, agora, eu vou nesse vermelhinho aqui, ó, gente, da paleta, e vai ser ele que eu vou aplicar aqui na minha pálpebra, tá? Depois eu vou dar uma incrementadinha com brilhinho, mas eu vou aplicar ele na minha pálpebra toda. Prontinho, gente, ó, já apliquei o vermelho aqui, agora eu vou pegar um pouquinho desse dourado aqui, ó, porque eu apliquei aqui na minha pálpebra, eu apliquei aqui na minha pálpebra toda, né? Só que aí, esse douradinho, deixa eu pegar um pincelzinho menorzinho aqui, que eu acabei de usar o menor que eu tinha pra aplicar o vermelho. Sem necessidade, né? Porque eu podia ter usado o maior, mas enfim. Eu vou usar esse douradinho aqui, ó, pra aplicar só aqui no comecinho, ó. Gente, é muito pigmentado, olha isso. Fazer um degradê com o vermelho, porque por cima do vermelho, gente, eu quero aplicar um glitter, tá? Então, eu vou olhar aqui um dos glitterzinhos que não suma muito com o vermelho, porque eu quero que o vermelho apareça, deixa eu ver um aqui. Agora, eu vou pegar aqui o meu gelzinho, esse aqui eu não preciso nem falar, né, gente? Porque eu nunca mais usei outro, eu já falei isso pra vocês antes, né? Pra aplicar glitter, então eu vou aplicar ele aqui, ó, um pouquinho em cima do vermelhinho. Eu vou aplicar pouquinho, gente, porque eu não quero que o vermelho realmente suma, tá? Então, vai ser só um detalhezinho mesmo. Tanto que eu vou aplicar com um pincelzinho de esfumar, tá? Então, eu escolhi essa corzinha aqui, ó, que é a Capricórnio. Eu queria um que tivesse um fundinho douradinho, mas o de fundinho douradinho ia sumir com a cor. Então, esses daqui são cristalzinhos, que essa é a palavra, brancos. Eu vou pegar com um pincel de esfumar mesmo, tá? Só de pouquinho, assim, como eu falei, porque eu não quero sumir com o... Não quero sumir com o vermelho. E vou, ó, dar batidinhas aqui. Ó, tá vendo? Assim, o vermelho não some. E o brilho fica aqui. Mas, caso vocês não estejam conseguindo ver, eu aproximo. Vou tentar aproximar ao máximo aqui na hora da edição. E também vou tirar foto pra colocar lá no Instagram, tá? Obviamente. Prontinho, gente. Agora eu vou no lápis verde aqui, ó. A Bisela tem lápis colorido. Os lápis dela são maravilhosos. São essas corzinhas todas que estão aqui comigo. Então, o verde eu vou aplicar aqui na parte de baixo, tá? Aí, com o pretinho, gente, eu vou aqui, ó. Dar uma reforçadinha aqui no canto externo, tá? Aqui em cima não muito, porque eu vou aplicar o delineador. Mas é só pra escurecer aqui um pouquinho a maquiagem. Faltou o delineador, gente. O delineador eu vou usar esse preto aqui, que é o Cat Lovers. Que eu já falei pra vocês várias vezes, que é, tipo, o meu favoritinho da vida, né? Então, vou fazer aqui meu delineadão com ele. Agora eu vou colar aqui rapidinho os cílios puxos. E volta aqui pra gente finalizar a maquiagem, o batom e etc. Cílios aqui já aplicados. Falta agora a gente aplicar só o batom. Eu escolhi, gente, o vermelho clássico aqui de Natal, tá? Esse daqui é a cor Cavalier da Bisela. Os batons da Bisela são ótimos, são maravilhosos. Embora eu goste do Balmy, eu acho que no Natal combina mais aquele vermelhão, né? Então, eu vou aplicar ele aqui. E prontinho, gente, make de Natal aqui finalizada usando só os produtinhos da Bisela. O que vocês acharam, gente? Eu amei. Eu tô indo mais pro lado discreto, tá, gente? Porque, bora combinar? Porque a maioria das pessoas passa o Natal no sofá e coloca o look só pra tirar foto e geralmente depois faz o pijama. Então, às vezes, você faz aquela make toda elaborada lá realmente pra ficar em casa, embora eu tenha amado a minha, ó. Acho que o que deu o charme aqui foi os brilhinhos. E se você quiser, você pode usar o vermelho mais intenso, tá? É o que eu falei, eu usei ele mais discretamente porque a gente... Porque eu queria colocar o brilhinho assim por cima, mas você pode usar só o vermelho que você quiser. Mas eu fiquei nas cores clássicas, né? No vermelho, no douradinho, no verde, no brilhinho por cima e no batonzão vermelho e tá tudo certo. Amei o resultado. O que vocês acharam, gente? Me conta aqui nos comentários como vocês pretendem fazer a make de Natal de vocês. Se vocês têm algum dos produtinhos da Bisela, qual deles vocês mais gostam. Eu sou suspeita em falar, gente, que eu sou fã zassa. Não tem um produto da Bisela, sério mesmo, não tem um produto que eu olho e falo assim Ai, desse aqui eu não gosto muito, desse aqui eu não sou muito fã e tal. Eu poderia falar pra vocês que o primerzinho, por exemplo, que eu usei hoje é o que eu menos uso, mas não é que eu não gosto. É que geralmente eu vou no corretivo mesmo, mas se eu quiser uma corzona. Se eu quisesse que o vermelho aparecesse assim, bem vermelho, eu poderia ter aplicado o branco por baixo, tem mil e uma utilidades. Então, falar pra vocês, ó, tem esse aqui, eu não gosto muito, não existe. Eu gosto de todos os produtos. E vocês, me contem aqui, lembrando, gente, que eu tenho cupom de desconto na Bisela, tá? Que é a Sandra15. Eu sempre deixo o link aqui na descrição do vídeo e eu vou deixar as fotos da Make também lá no Instagram pra vocês conferirem depois, tá? Um Feliz Natal pra vocês, gente! Ainda teremos vídeo, ainda falta aí, tipo, um vídeo pra gente postar aí antes do Natal, mas desde já, já quero desejar pra vocês um Feliz Natal, um Próspero Ano Novo, tudo de maravilhoso na vida de vocês. Aproveitem o momento, se inscrevam no canal se você não for inscrito, ativem o sininho das notificações e me sigam lá nas redes sociais, porque lá eu posto tudo pra vocês. Um beijãozão enorme pra vocês e fiquem com Deus!